Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui, Top Cartões de Conta E olha só meus amigos, quanto limite aqui eu fui aprovado neste cartão aí do Digibank É isso mesmo, vou falar aí do Digibank, né? Uma conta aí que tá aprovando aí bastante, né pessoal? Olha só o limite aqui, ó, 9.600 mais 10.000 de empréstimo, né? Aqui, ó, pagar contas e tal Pois é meus amigos, esse Digibank aí, muitas pessoas aí estão caindo neste golpe Pessoal, isso aqui é golpe, eu fiz essa conta aqui com dados todos falsos Preenchi os dados todos falsos e mesmo assim ele libera a tela aqui Dizendo que você tem limite, ó, conta R$50,00, eu não coloquei nada aqui Tá? É... Então, o reclama aqui tá cheio de reclamações É... De pessoas aí que tem caído no golpe aí de pagar R$19,00 Depois tem que pagar mais R$34,00 aí pra receber o cartão Olha, você tem meu amigo Poxa vida, nenhum banco vai te cobrar nada pra emitir um cartão pra você Né, nem... Se você vai fazer um empréstimo, você tem que depostar dinheiro adiantado Então, muitos influenciadores aí É... Eles pegam as fotos dos influenciadores, não sei como é que faz Eles tão anunciando esse tal de Digibank aí Pra pegar muitos Muitos tem caído aí Neste golpe aí Do Digibank aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu preenchi aqui Pessoal Olha só Quando você abre a tela do Digibank aí É... Aí aparece aqui pra você colocar seus dados Tal Eu coloquei todos esses dados que vocês estão vendo aqui Eu tô mostrando porque Todos os dados aqui Tirando o e-mail É... Todos eles tão... Tão falsos, tá? Eu coloquei número aqui que não existe Nome que não existe CPF que não existe Tudo que não existe E mesmo assim Eles abriram essa tela pra mim aqui Então, fica no vídeo até o final Não caia nisso aí De pagar É... Nada Que você não vai receber nada Para de ser otário aí É... Você tá caindo num golpe aí Por que que é? Por que? Quando é fácil As coisas que é fácil demais Pode desconfiar Tá? Para de ficar acreditando Porcaria de influenciador aí Que divulga as coisas É tudo mentira Essas porcaria Olha só Aí aqui, ó Vou falar Ó... Aqui quando você abre aqui Eu vou dar uma clicada aqui Pessoal Vamos lá Olha só Cartão de crédito aqui, ó Limite disponível É... 9.600 Próxima fatura Aí aqui, ó O cartão Em processamento Tal, tal, tal Eles já devem ter mandado um e-mail aqui Pra mim Empréstimos Tal, tal Pra pagar aqui Alguma... Alguma coisa vai chegar no e-mail aqui Pra mim pagar isso aqui Aí onde Você vai cair no golpe Porque você não vai receber Pessoal Eu não fiz análise nenhuma aqui Como é que tá aparecendo isso aqui pra mim Né? Cartão de 9.600 Limite disponível Tá? Não existe isso aqui É... Meus cartões Vou colocar aqui Adicionar mais cartões Limite de cartões Criados Atingido Vamos lá Aqui Deixa eu ver aqui Eu clico aqui do lado aqui Pra ver É... Olha só É... Você tem Um empréstimo Disponível De 14.650 Eita 14.650 Então Se você viu isso aí Alguma rede social Algum link desse aqui Não preencha seus dados aí Que você vai cair num golpe aí, tá? Então aqui Eu preenchi aqui os dados Tudo errado Tudo errado aqui Pra ver Pra ver Mesmo assim É... Apareceu Esta conta aqui, ó Tá? Como se eu tiver uma conta aqui, ó Digital Mais aqui, pessoal É um grande É uma grande furada Tá? Não vá acreditando aí Em poicaria de influenciador aí Que você vê aí na internet aí Tudo mentira Tá? Você quer conquistar um cartão Quer conquistar um limite Tem as formas legais aí Dentro do banco Que você trabalha Tá? É impossível Conseguir um cartão De crédito Com o nome sujo É... É imposs... É... Não... Você consegue sim Mas não Desta forma aqui Tá? Como é que eu Prestei dado Tudo errado aqui E liberou aqui pra mim Nove mil e seiscentos reais, pessoal Então Não caia nessa daí Se você já pagou Sinto muito Você perdeu o seu dinheiro Tá? É... Como eu falei aqui, ó Sempre que... Cartão em processamento Cartão criado Eu vou dar um pausa aqui, pessoal Ver se chegou alguma coisa No meu e-mail aqui, tá? Aqui, pessoal Chegou aqui no meu e-mail Aqui, ó Vai chegar no seu também Se você caiu Nesse golpe aí, ó É... Eu coloquei o e-mail Verdadeiro Pra receber O e-mail, tá? E-mail não vai me prejudicar Em nada Então aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó É... Digital VIP Eu vou ver o que vai aparecer aqui Ó Aí vai colocar Eu vou colocar a senha aqui São pausa aí, pessoal Aí aparece tudo isso aqui, ó Voltei aqui, ó Vou voltar aqui Ó É... Digibank Tá dando tanto A longuinha aqui Quando eu clico longuinha aqui, ó Ó Pra você entrar aqui na conta, né? Então, pessoal Não caia nisso É tudo mentira Tá? Ó o cartãozão aqui Digibank aqui Nossa 9.600 de limite É... Clica aqui Para solicitar Vou clicar aqui Para solicitar Esse empréstimo aqui, ó Vamos ver o que vai falar Parabéns Verificamos que a sua conta Está a receber 14.600 Eita Então, pessoal Eu vou colocar aqui Sim Só para brincar Com esses otários Perfeito Vou te passar aqui Escolha o valor É... Vou colocar aqui 10 vezes de 1.100 e pouco Aqui Perfeito Agora, para confirmarmos Esta transação Precisamos criar um seguro Para o seu empréstimo Este seguro Irá garantir Que nosso banco Receba o valor Que lhe foi emprestado Graças a nossa parceria Com a Porto Seguro Para realizar o seguro Empréstimo É necessário O pagamento único De uma taxa De R$ 29,90 Que é destinada A nossa segurança Sem essa taxa Nós não poderíamos Lhe oferecer Esse serviço Após o pagamento Desta taxa Basta voltar Em sua conta E aguardar Que em até uma hora Que seu saldo Estará disponível Para você utilizar Da maneira que preferir É... Está vendo, pessoal? Que... Que golpe aí Que você cai aí, hein? Olha só É seguro Pelo... É coisa de Que louco Meu Você caiu nessa daí Sinto muito Mas você perdeu aí Seu dinheiro, tá? E você que Está vendo esse vídeo agora Não caia de jeito nenhum Tá? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Até uma próxima Tá? E não caia nesse golpe aí De jeito maneira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau